Fala aí seus arquitetura, beleza? Estamos aí mais uma vez com o Jeep Renegade aí, o turbo. Dá uma olhada na placa exclusiva. Galera, é o seguinte. Será que está consumindo óleo? Vamos abrir e fazer o teste? 2 mil quilômetros está no carro. Vou mostrar para vocês. Cola aí. Aqui é o seguinte, pessoal. Renegade capô aberto, preparado para a gente dar uma mexidinha nele. Pessoal, é o seguinte. Polêmica, se está baixando o óleo ou não. Então a gente vai fazer o teste aqui para vocês. Deixa inicializar aqui os comandos. Para que a gente possa ver a quilometragem do carro e mostrar para vocês. Bom, o odômito está aqui. 1984, 2 mil quilômetros. Tem aí relatos na internet que esse carro aqui com menos de mil quilômetros já estava tendo problema. Então, vamos lá conferir o óleo? Bora! Bora lá! capô aberto. Então, está aí, pessoal. Novo motor turbo. 185, 185 ou 187 cavalo? 185. 185 cavalo no etanol. Esse carro, ele está usando somente gasolina, pessoal. E... Eu pretendo não usar etanol nele. Né? Etanol aqui em São Paulo tem muito problema aí de alteração. Gasolina também, mas gasolina até um pouco mais difícil aqui. Então, a gente está desde zero, desde que saiu da concessionária, está abastecido com gasolina. Pessoal, um detalhe desse motor aí em relação aos outros Renegades lá 1.8 e torque é a questão do ar, né? Do respiro do ar. Esse aqui, ele foi totalmente modificado, né? Vocês já viram aí já centenas de vídeos no YouTube falando sobre o bendito do respiro do ar, né? Que fica lá embaixo na altura do farol de neblina. E com isso daí os Renegades 1.8 não não os diesel, né? Eu não sei se o diesel também, o diesel também tinha lá embaixo? Sim. Então, o diesel também ele tinha o respiro do turbo lá embaixo, né? Então, quando alguém aí se adentrava aí em algum lugar que tinha um nível de água um pouquinho maior, ele sugava a água, né? A Stellantis não é boba nem nada, né? Ela esperou o momento certo para modificar tudo, né? Então, agora esse novo motor dá uma olhada, pessoal onde é que está o respiro do ar? Exatamente aqui a mais de um metro do chão esse respiro do ar pessoal ele está aqui, ó não sei se vai dar para vocês verem mas acima do radiador pode ver que dá para vocês verem o radiador aqui, ó esse respiro ele está acima do radiador então daqui até o chão vamos contar aqui, ó uma, duas, três, quatro, cinco é na quinta fenda aqui, ó ele está mais ou menos aqui, ó então você vê que você tem uma grande aí uma grande altura do solo, né? não que você deva adentrar com ele na água mas realmente já mudou então o respiro está aqui ele tem um duto ele vem aqui, ó passa ele vem por aqui passa e sai aqui mais ou menos na quinta fenda aqui, ó então já é um ponto positivo então tem muita fake news aí no YouTube, né? nas redes sociais pessoal então eu falo para vocês o seguinte não vai caindo em fake news pessoal cada caso é um caso entendeu? a gente está aqui para medir o óleo depois de dois mil quilômetros o líquido de arrefecimento normal também não teve problema nenhum esse carro é ele foi pego agora faz um mês mais ou menos então ele já teve alguns ajustes ele já teve alguns ajustes qual seria os ajustes? alguns renegades com problema de consumo de óleo foi identificado entre janeiro e abril tá? não vai ser feito o recall tá? por que não vai ser feito o recall? porque a FCA que hoje é a Estelantes ela resolveu fazer de outra forma você teve algum problema sentiu que está está descendo o nível de óleo leva na concessionária e todas as concessionárias jipe já estão aí orientadas para fazer regulagem de bico e para fazer também uma verificação no software e uma verificação na bomba de óleo acabou eles vão fazer isso gratuitamente por isso que não vão fazer recall porque a quantidade de renegades que deu isso é muito pouco tanto o renegade quanto o fiat toro agora eu falo para vocês pessoal não queimem o motor porque um ou outro deu problema vocês viram aí o motor da chevrolet que deu problema lá no começo que um pegou fogo e eles se ajustaram então assim você que é um cara inteligente cuidado com fake news primeiro olhe os fatos pesquise verifique para depois sair falando o que realmente você acha então vamos ao que interessa já falamos aqui do filtro então vamos falar agora do nível do óleo bom para vocês que não sabem ainda agora a tampa do motor turbo 1.3 ela já vem com a vareta de verificação então é só girar para a esquerda ela é dura eu já estou aqui com o meu papelzinho para poder fazer a medição então vamos lá dois mil quilômetros depois primeira verificação completa pessoal completa mas a primeira verificação não vale então vamos na outra verificação lembrando que esse carro está frio para você fazer uma boa medição ele tem que estar frio e no lugar plano fechei correto agora vamos abrir e verificar o nível do óleo vou colocar aqui na parte branca peraí isso completo esse medidor você que não sabe ele não tem o risquinho de mínimo máximo ou médio o que que ele é eu vou limpar aqui para poder colocar o dedo aqui mostrar para vocês então ele tem como se fosse uma medição imaginária né então aqui embaixo é mínimo aqui é médio e aqui é máximo simples assim entendeu é esse corpo aqui que ele marca o nível de óleo então você viu que na hora que eu tirei a vareta ele estava completo de óleo então dois mil quilômetros depois já viajei com esse carro você que é do canal você sabe que eu já fiz umas pequenas viagens com ele então ele já foi feito o teste tanto em viagem quanto na cidade vou colocar mais uma vez aí para vocês verem que não tem fake news aqui a gente trabalha com fatos se realmente você que acompanha o canal conhece a nossa ainda se tivesse problema a gente falaria então tá aí ó ó vamos focar focou tá vendo completo tá vendo ó completo de óleo ó beleza pessoal então tá aí reneguei de turbo com dois mil quilômetros estamos fazendo o teste nele e no meu caso sempre dizendo né pessoal no meu caso não tem problema nenhum nem com líquido de arrefecimento e nem com óleo né o que que a Jeep me orientou quando eu peguei esse carro ela falou Luiz a cada 5 mil quilômetros você já é cliente aqui da concessionária há muitos anos vem aqui a gente faz uma medição do óleo e faz uma verificação no líquido de arrefecimento a cada 5 mil quilômetros não custa nada você mora aqui perto a gente vai mantendo essa relação só isso pessoal não precisa de mais de nada quer comprar o carro compra sem medo o canal Arturo Car recomenda o Jeep Renegade 1.3 tudo beleza espero que vocês tenham gostado pessoal deixa seu like são vários vídeos só desse Jeep Renegade a dúvida que vocês tiverem deixa nos comentários que a gente vai respondendo assim que possível beleza valeu